E hoje, assim, mais do que nunca, eu preciso arrasar, eu preciso ir muito bem. Acho que ninguém aqui antes fotografou embaixo da água, eu pelo menos nunca fotografei. Tenho dimensão do grau de dificuldade que vai ser esse ensaio, mas eu vou gostar muito. Tudo pra mim vai ser difícil, vai ser difícil respirar a ação, movimentação, você tem que se preocupar com o corpo, com o olhar. Lá embaixo eu quero dar o meu melhor, mesmo que eu engula uns dois litros de água. Fotografar debaixo d'água, a primeira coisa que a gente busca quando a gente faz um trabalho comercial nessa área é que a modelo, além das habilidades naturais de modelo, como pose, fotogênia, atitude, assim por diante, ela tenha uma certa boa interação com a água. Complicado ter que conciliar a questão de você ficar harmônica com os braços, com o tecido, com a roupa, com o cabelo, com a expressão, com o ar, você não tá respirando. Deu pra matar a curiosidade, realmente não é fácil. No raso pra mim foi bem mais fácil que eu sabia que eu não ia afogar, então eu me joguei mesmo. Então eu consegui sorrir, eu consegui brincar mais, eu acho que é aí que saiu uma foto melhor. Eu tenho noção que é um ensaio difícil, que não é fácil fotografar ali embaixo, mas eu não deixei isso me abalar. É o que eu tenho procurado fazer sempre aqui, não deixar as coisas me abalarem. Para a primeira vez é sempre a primeira vez, né? Quer dizer, a pessoa tá se descobrindo, desenvolvendo esse trabalho durante o próprio trabalho e vai ter que rapidamente lidar com a limitação que ela encontrar. Você não enxerga o fotógrafo onde tá, porque é só vultos, por mais que você abre os olhos assim, não tem muito pra onde olhar, assim. Entrava água pelo nariz, pela boca, pelo ouvido. A sessão vai acontecendo, elas vão tendo que, de um jeito ou de outro, entender como elas estão se sentindo e consertar isso na hora. É claro que a gente pode dar alguns toques, fazer uma direção, mas tem um certo limite, né? Eu acho que é aí que a gente encontra a capacidade de cada uma em lidar com uma situação diferente ou não. Ele deixa eu ser bem à vontade, sabe? Assim, no quesito de intimidade, brincar, sabe? Rir das palhaçadas que a gente faz, assim. Gostei, gostei muito de trabalhar com ele. Matou, acabou. Esse fator chute foi o mais complicado, com certeza. Você não tem mobilidade, você tem que se preocupar com muita coisa. Nossa, foi muito difícil. Fui frio, então, a piscina estava gelada. Ai. Ah, eu achei que foi tudo bem. Existe muito fôlego aí. Tudo aqui está valendo a pena, eu acho, né? Porque estão fazendo trabalhos totalmente diferentes, né? Então, eu estou gostando. Importante aproveitar tudo. Fotografar com cobra não foi tão difícil, não. Esse foi difícil, porque aguentar a água gelada, tem que fazer cara de bonita embaixo d'água. A gente tira forças de todos os lugares para fazer o trabalho bem feito. É isso aí. Brincadeiro. Eu estava bem segura, bem tranquila com relação, porque eu saí nadar e eu amo mergulhar. Só que assim, mergulhar, controlar os panos, porque eu estava cheia de pano, fazer cara de bonita e pose de bonita, foi foda. Bem, essa semana eu confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionada com vocês. Vocês foram entrevistadas e demonstraram que não conhecem quase nada do mundo da moda, hein? Você tem que mostrar para o fotógrafo alguma coisa. Se ele já está tentando, já faz um tempo, e você não consegue dar nada, não consegue mudar, não consegue transmitir nada de diferente para ele, a equipe desiste. Desiste. Tem que ver o que vai acontecer no decorrer da semana, né? Mas talvez essa realmente pode ser a última ligação. Olá, meninas. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Bem, essa semana eu confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionada com vocês. Vocês foram entrevistadas e demonstraram que não conhecem quase nada do mundo da moda, hein? Algumas de vocês não souberam nem dizer o nome de um estilista brasileiro? Gente, pelo amor de Deus. Tem que pensar sobre isso, gente. Por outro lado, eu queria dar os parabéns a todas vocês, pelo ensaio fotográfico, que apesar da dificuldade, mas vocês superaram. Parabéns. Porque realmente é super difícil. De qualquer forma, o circo está fechando. E apenas uma de vocês será vencedora. Ganhará o prêmio de 200 mil reais. Em contrato com a Ford Models e a capa da revista L. Bem, vamos começar com as avaliações individuais. Lívia, essa é a sua melhor foto. Você ficou com o rosto um pouco travado. Nossa, meu ouvido estava doendo tanto, tanto, tanto. A única coisa que me incomodou um pouco foi o meio caranguejo que aconteceu. Estava com uma cara assim de... Tom embaixo d'água. Repreendendo a respiração. Gente, meu ouvido estava doendo muito. Estava doendo demais. E não tinha como parar de doer. Porém, eu acho que no contexto, você foi bem. Ah, obrigada. Ana Paula Costa. É verdade que você não sabia nadar, Ana Paula? Verdade. Eu preciso até tirar o chapéu para você, porque para quem não sabe nadar, realmente, é super difícil. Independente de como saiu o resultado da sua foto, queria te dar os parabéns, porque eu acho que quando a gente tem medo de uma coisa, fica tudo muito mais difícil. É 3 mil vezes mais difícil. Se você superou e tentou e conseguiu, eu acho isso super interessante. Mas agora, essa é a sua melhor foto. Eu acho que pelo seu esforço, a foto realmente rendeu. Eu acho que a parte do pareô, né, amarelo, você sobre... jogar com ele, eu acho que achei isso super interessante. É engraçado o que eu sinto quando eu te vejo pessoalmente, para mim, você está pronta. E eu não consigo ver isso na foto, a mesma coisa que eu estou vendo agora. É um consenso, a gente conversou sobre isso. Mas a gente espera essa coisa que a gente está vendo aqui, que a gente consiga ler na foto. Obrigada. Helena, essa é a sua melhor foto. O que aconteceu com você? Porque você nada, você gosta de água. Sim, gosto. E por que você ficou tão apavorada? É justamente isso, eu não estava apavorada. A gente viu todas as fotos, todas estão com a mesma cara, de pânico, e nenhuma está boa, de verdade. Então eu aproveitei a água para fazer isso, algo meio bailarina já, porque fica bem leve embaixo da água, então eu acho que foi... O meu ensaio foi baseado em cima disso. Parece que é uma foto que foi tirada assim, você... afundou, caiu na água, vum. E eu acho que isso é um bom trabalho sim. Eu gostei muito de fazer, muito, sério. Infelizmente, acho que esse foi o seu pior trabalho. Concordo com você. A próxima que eu vou chamar é a Karen. Está horrível. Eu praticamente não acho horrível. Eu acho que você poderia ter feito muito melhor. E realmente a minha preocupação foi com questão da boca tensa, de tentar deixar relaxada, e quando eu fui abrir a boca embaixo da água, eu meio que me desesperei, que você abriu. Entra a água, mostrar de música. Eu queria fazer assim. Olha, eu não acho que seja a sua pior foto, eu não gosto especialmente, mas ela imprime essa dificuldade, parece que você está realmente tensa, mas ela mostra que você está tentando fazer alguma coisa diferente do que você vinha realizando antes. então isso já me deixa mais satisfeita. Ah, eu também. Obrigada. Mariana Velho, essa é a sua melhor foto. Que por sinal, é uma linda foto. Ficou muito, muito bonita. Arrasou, hein, Mariana? Obrigada, eu estava também preocupada, porque não dá para você sentir a sua expressão. Por que você deu o perfil? Para diferenciar um pouco, porque todas as minhas fotos estão sempre de frente e realmente, então eu não vou ter que virar. Está vendo? Alguém leu nossos pensamentos. E aquela coisa, não posso errar mais, porque a pressão está maior. A gente sempre batia um papo inicial, ela foi uma...